Morar hoje no Rio de Janeiro é uma tragédia. O povo do Rio de Janeiro, aquele povo que mora lá na Zona Oeste e que vem trabalhar aqui no centro da cidade, tiraram ônibus, o BRT não funciona, as estações estão quebradas, não tem ar-condicionado. Nós vamos fiscalizar, nós vamos rever esses contratos que eles fizeram por aí porque a gente tem um compromisso, é com o usuário. Nós não temos compromisso com o dono das empresas, é com o usuário.